Pum, 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 pum. Flamengo! Umท vamão! Transnando a patata do Flamengo, arrancando no ritirão do Flamengo, Vitinho vai bater de pedra na esquerda, bateu! Eu fico doidinho, doidinho, doidinho de cabeça pra baixo! Ficou! Flamengo! Vitinho Camisa número 11 Um golaço, aço, 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 aço Ele recebeu, bateu de perna esquerda Inapelável para o goleiro André Ventura Ela foi morrer no fundo da rede Fazer borbulha, já vou com a rede Vitinho, aprenda para recomeçar Que maravilha de meu Deus O êxtase perfeito da emoção me conta Wagner Paulo Alexandre, quando você menos espera Ele surge do nada, né? Errou o passe, não vinha bem no jogo Mas na hora H, de frente Só ele o goleiro Vai dar a ele uma pancada de pé esquerda Sem chance para o goleiro André Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem o arranhão A gaita é minha chuteira, sua alegria contagia o meu coração Vai levantar o árbitro a mão Vai acabar o jogo Quando ele agora olha para os seus jogadores Olha para o cronômetro Vai terminar Vai terminar Vai pedir a bola O Flamengo vai ser campeão Vai levantar o hino Todo mundo flamengando, Wagner Todo mundo flamengando Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Maior prazer ver no milhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Diz seu torcedor até morrer Assume a ponta na última rodada E é campeão da Taça Guanabara O time do Rogério Ceni O time do Diego Alves O time do Hugo O time do Mateuzinho Do Gustavo Henrique Do Bruno Viara Do Renê Do Lharão Do Gerson Do Vitinho Do Michael Do Pedro Do Gabrigol O time do Isla Do Léo Pereira Felipe Luiz Hugo Moura João Gomes O Max Diego Ribas Everton Ribeiro De Arrascaeta Bruno Henrique Rodrigo Muniz Constelação de Ouro Do Flamengo Todo mundo flamengando Flamengo 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 Tchau.